Doces, salgados, bife, cozinheiro, preocupações de qualquer casamento. O mercado oferece um leque de novidades a cada ano e saber escolher o que servir é super importante. O momento de escolher o cardápio é único e muita gente faz questão de registrar, como foi o caso de Tiziane Pinheiro e César Trale, que postaram nas redes sociais uma foto com o chefe de um luxuoso buffet de São Paulo. Hum, deu água na boca, né? Mas será que o povo gosta de comer em festa de casamento, hein? Será que gosta? O que a senhora gosta de comer em casamento? Doces, salgados, a jantar é delícia, não é? Adoro casamento. O meu gosto do bolo, né? Que é muito delicioso, né? Salgadinhos, né? Hum, delícia, né? E, enfim, se eu pudesse, uma champanhezinha, né? Alinhada, salada. É bom, né? É muito mais. Se a comida estava boa, todo mundo sai falando. Se tinha muita comida, o povo também vai sair falando. Agora, se tinha pouca comida, ou se a comida não era boa, hum, 30 anos depois vai ter alguém que vai falar. Aquela comida não estava boa. E isso é uma preocupação que tira o sono de qualquer noivinha ou noivinha. E olha só, gente, eu estou aproveitando para escolher as coisas que vão estar no meu casamento. E eu vou falar uma coisa. Isso é bom, hein? Delicioso. O que é isso que eu estou tomando? Isso aí que você está tomando é uma batida de morango. Não tem álcool? Não, não tem álcool. Não tem álcool, porque a bicha aqui não bebe. Mas eu sei que por mais que eu não beba, muita gente bebe. Muita gente bebe. A direita é a maioria. Verdade. E se quiser segurar o povo na festa, tem que dar o quê? Drink para ele. Ah, pai, mas o povo não vai embora. E vem cá, me conta sobre esses drinks aqui, como é que funciona. Estou vendo que tem vários tipos de bebidas, tem suco. De onde surgiu essa ideia de fazer drink em casamento? A ideia surgiu que, tipo, a gente, geralmente casamento, geralmente quer colocar os seus convidados mais à vontade, tipo, fazer um bar, para isso mesmo ter dentro do seu casamento, de ficar os convidados mais à vontade. E, claro, deixar aquele jeito de todo mundo beber e diferencial que tem, que é a gente tomar tudo que a gente tem pode. O que é isso aqui bonito, hein? Todo coloridinho, como é que funciona esse aqui? Esse drink se chama gin tônico. Ah, esse aqui é da moda, famoso. Esse é um drink que está bastante na moda hoje, o gin tônico. Tem várias combinações dele, dessa bebida. É uma bebida que, em todos os casamentos hoje, está tendo uma grande demanda hoje, de drinks hoje. Até pessoas que não têm esse hábito de beber, e a pessoa também que tem o costume de beber, quando ele chega num evento e tem um bar de drink que chama bastante atenção hoje nos eventos, ele para para poder experimentar um pouco dos drinks hoje. Eu, quem me conhece sabe que eu não bebo, mas a minha família bebe, a família do meu noivo bebe, o povo bebe. E eu não quero que o povo vá embora, então eu vou ter que dar chope para o povo. Chope, chope bom. Se for chope ruim, o povo vai embora também. Tem que ser gelado. Gelado. Quantas qualidades de chope no mercado? Hoje em dia eu trabalho com os chopes artesanais, que é em torno de oito, e os chopes tradicionais, que é os que mais vendem, que vai para o mais que faz casamento, que é o que a gente vai servir hoje aqui. Então vem cá, mostra aqui para a gente esse chope e vem cá. Eu estou sabendo também de uma coisa, eu preciso saber. Para 200 pessoas, quantos litros de chope tem que ser servido? A gente calcula em média de 2 litros por pessoa. Não! 2 litros por pessoa? Lá na casa dessa pessoa não tem bebida não? Assanear cortou água desse povo? Em média que a gente calcula por pessoas que bebem, né? Mas 2 litros? 2 litros por pessoa a cada 4 horas de evento. Rapaz, eu acho que eu não bebi 50 ml de bebida na minha vida. Uma pessoa bebe 2 litros numa noite? 2 litros em 4 horas. Aí se for a noite toda, a gente calcula em média de 5 litros, dependendo até a quantidade de horário que for o evento dela. Por isso que a música Sertanejo faz tanto sucesso. Se tem uma coisa chata em casamento, é aquele casamento que você sabe que tem comida, que você está sentindo cheiro e a comida não sai. Você está lá uma hora e a comida não sai. Mas compensa se a comida for boa, né? Aí a gente come dobrado, mas a gente come. O que eu vou falar, a melhor hora do casamento é a comida. Inclusive, tem gente que fala que vai só pra comer. Eu sou uma delas. Que gordo come. Que boca foi feita pra comer. Lembra disso? Eu fui feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Um casamento que tem 200 pessoas. Como que eu calculo a comida pra essas pessoas? Então, o cálculo é feito de acordo com a quantidade de itens que você vai colocar. A sua mesa de entradas, ela pode ter 10 itens, 12, 15, 20 itens. Aí é feito o cálculo a partir dessa quantidade de itens. Então, depende muito do cardápio que é escolhido pela cliente. Só que eu comi a entrada, achei maravilhoso. E vem o prato principal. A gente sabe que aonde a gente vai, a gente sabe que vai encontrar um certo prato. Sim, tem alguns pratos que são tradicionais, né? Arroz, frango, aquele molho branco. Frango ou estrogonofe, né? Que também utiliza-se muito. E o famoso filé ao molho madeira. Ao molho madeira, que é muito tradicional também. Não vou negar pra vocês, não. Era o meu prato. Só que eu vou contar uma verdade pra vocês. As pessoas olham pra mim e perguntam, vai ter o que lá de comida? Arroz, frango ao molho branco e filé ao molho madeira? As pessoas tiraram o meu prato preferido. Por que que todo mundo sabe que vai ter isso no casamento? Isso acabou virando tradicional. Acabou se tornando tradicional. Porque é muito bom. É muito gostoso, é muito saboroso, mas já tá muito utilizado. Então a gente tem que buscar por outros molhos. A gente ir pra um molho de vinho, pra um molho de cerveja escura. Só que é o seguinte, é o povo, chega na festa pro casamento, de olho no jantar, é comer no jantar com olho na onde? Já na sobremesa também. Então vamos pra lá? Bora conhecer o que que vai ter de sobremesa no casamento da Corujinha. O bolo atrai a atenção, mas na mesa de bolo tem muita coisa gostosa. Se eu falar pra vocês que essas joias são docinhos, vocês não vão acreditar. Olha isso. Hoje em dia o mercado de doces finos tem crescido assustadoramente e a gente ama e a gente fica contente com as novidades. Mas dá um trabalhão, dá não? Dá um trabalho, mas é muito gratificante. Vem cá, Val. Conta pra mim, esses doces aqui, você que criou, você que fez, tem uma maquininha que ajuda a fazer. Como é que é isso? A maioria é a gente que cria. Tem os moldes, mas a gente que pega o molde e vai criando cada roupagem pra cada docinho. Mas na maquininha? Não, alguns na mão. Alguns nos moldes, não é máquina. Na mão, meu amor, na mão. Gente, dá dó. Olha isso, dá dó. Olha aqui, como é que você destrói isso, gente? A gente vai destruir juntos, olha que maravilha. Nem cachorro come. Não sobra, né? Não. O bolo é tradição, né? O bolo pode ser uma maquete, um falso bolo, daquele que eu... Qual que é o material do bolo maquete? Isopor. Isopor. Ou pode ser um verdadeiro, que além de ter todo aquele glamour, pode caprichar e o melhor, né? Pode comer. Isso. Se tem uma coisa boa, é comer. É. Então, o moivo é sempre branco ou o quê? A maioria pede branco, mas tem aquelas noivas que gostam de fugir do clássico, que gostam do bolo Tiffany, rosinha, outras cores. Mas a maioria é o clássico branco. Aquele bolo da Marina Rui Barbosa, não sei se você viu, que tinha tanto de flor branca em cima, assim, o pessoal falou assim, nossa, mas que bolo esquisito. Ou seja, não existe uma regra pra bolo. O importante é agradar a noiva. Isso. O que importa é o pedido da noiva. Esse bolo aqui, com essas flores em cima, me lembrou o bolo do Fábio Porchat, aquele que tem orquídeas, as orquídeas combinando com toda a ornamentação da festa. Isso é tendência? É. A tendência, agora, pra noiva, elas querem bolo alto, grande e com bastante flor e renda. Eita, nós. É vocês de casa. Olha isso. Não deu pra sentir o gosto ainda não. Me diz uma coisa, por que é que bem casado faz tanto sucesso? Bom, o bem casado, ele é uma tradição, um casamento, ele é servido no final, quando as pessoas realmente estão indo embora. E todo mundo já fica naquela expectativa. Ali tem o bem casado, ali tem um bolinho que é, esse bolinho é um símbolo do amor. O bem casado é um símbolo do amor. O bem casado é aquela, é aquela, aquele bolinho de misericórdia quando a festa também não foi bacana. Mas o bem casado é. Aí a pessoa vai embora com uma boa intenção na mão. Exatamente, ela vai com aquela intenção de, hoje tem bolinho, hoje tem bolinho pra noite, tem o bolinho pra amanhã, que muitas pessoas adoram comer um bem casado no café da manhã também. Então é muita tradição, já é de praxe, ter um bem casado na saída, pras pessoas levarem pra casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho